É com grande satisfação que a CSQ Engenharia participa desse empreendimento. A gente vê os corretores dos Unidos, uma grande parcela do mercado imobiliário presente nesse momento, para poder ouvir as palestras que serão de grande valia. E é uma forma que a CSQ tem de estar mais próximo aos corretores, mais próximo aos players do mercado imobiliário. E a gente fica numa situação de satisfação muito grande. Pois o interesse nosso está junto, de criar essa sinergia, de criar essa união e de poder ter o corretor do nosso lado. Afinal, é ele quem, um pouco caixa da empresa, com recursos através das vendas que produzem. Precisamos do corretor, ele é parte fundamental no processo de incorporação imobiliária. É a pessoa que faz a ligação do cliente com a construtora. E é quem é lucida, é a pessoa que orienta e que participa de todo o processo da compra e venda de imóveis dentro do mercado da cidade.